E agora, que tal fazer uma luminária bem estilosa e gastando bem pouquinho? Quem vai dar as dicas é a blogueira Jéssica Belcoste. Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar pra vocês um tutorial muito simples e muito legal de fazer. A gente só vai precisar de barbante, bexiga e um pouquinho de cola. A gente vai começar enchendo a nossa bexiga. A gente vai pegar a nossa bexiga e vai colocar ela em um copo, um copo qualquer mesmo. Vai vir com uma fita crepe. E vai grudar a bexiga em volta do copo. É super fácil. É só vir com a cola e passar na bexiga toda. Pra fazer isso, você pode vir com a ajuda de um pincel e espalhar. Essa daqui é uma cola branca comum mesmo. Agora que eu já terminei de passar a cola na minha bexiga inteira, é só começar a passar o barbante em volta. Não importa como você vai colocar ele agora, se é tudo de lado, tudo de volta, agora você pode brincar e usar a tua criatividade. O copo, nessa hora, ele ajuda a gente, ó. Ele facilita na hora de segurar a bexiga. E pode ir enrolando de forma bem descoordenada mesmo, não tem problema. Porque a gente vai completar essa bexiga aqui inteirinha. Agora que eu já completei a minha bexiga inteirinha com o barbante, eu vou cortar ele. E eu vou passar um pouquinho de cola. Só pra colar essa parte aqui desse barbante que eu acabei de soltar. E eu vou fazer o acabamento. Pra fazer o acabamento, eu venho com um potinho com um pouquinho de água e vou diluir esse pouquinho de água na cola. É importante que a cola seja misturada na água nesse momento, que é pra ele entrar em todas as partes que a gente acabou de fazer do barbante. Não esqueça que antes você vai passar a cola normal mesmo, bem grossinha. E agora sim você vai passar a cola diluída na água. Agora que eu já terminei de passar a cola em toda a minha bexiga com o barbante, eu vou deixar ela secar durante 24 horas. Você pode utilizar como uma cestinha pra enfeitar a sua casa ou então como uma luminária. Música Música Música